E aí pessoal, tudo bem? Sou Henrique Santos, bem vindos ao canal Pessoal, vídeo de hoje Vou passar uma dica rápida pra vocês de shed Eu comprei esses shed da Merit Pelo Aliexpress e chegou esses dias pra mim Comprei em dois tamanhos Comprei no tamanho de 100mm O pacote vem com 7 peças E comprei no tamanho de 75mm O pacote vem com 20 peças Não pesquei ainda com eles Só levei pra água pra poder testar Questão de nado Como é característica desse tipo de shed O nado é em linha reta E essa parte do rabo Ela vem vibrando, balançando, fazendo algumas bolhas Pra piscitar água Legal pra atletação no peixe Material bem maleável Mas mesmo sendo maleável Pegando nele Aparentemente parece bem resistente Mas como eu falei, eu não pesquei Tem que tragar pra testar realmente Com o peixe físico Pra saber até quando aguenta Grata surpresa Grata surpresa Eu não sabia que tinha Quando chegou aqui que eu vi Tanto na barriga Quanto no dorso Tem essa cavidade aqui Que serve Tanto pra orientação Na colocação do anzol offset Quanto no caso do dorso Esconde até melhor a ponta do anzol Então esse aqui é bem legal Questão de peso Eu não lembro Questão de peso do site Mas eu peço com vocês aqui Agora O de 100 milímetros Tá pesando 4,9 gramas O de 75 milímetros 2,2 gramas Como eu falei Eu não fui pra pescaria Indo com ele Como eu não vou fazer um vídeo Pescando só com o shed Porque eu não pesco só com o shed A partir desse vídeo aqui Nas próximas pescarias Eu vou levar os dois tamanhos E entre uma troca de isque e outra Eu coloco o shed Eu vou passando o feedback Pra vocês Em relação a isso Tá É Questão de valores Complicado falar Questão de valores Na internet Mas Vamos lá É Eu comprei esse Esses dois shed Em fevereiro de 2022 Tá Tava custando E ainda tá custando Até agora Na faixa Entre 9 e 14 reais Dependendo do Também que você comprar Então assim Que acham Custo-benefício É uma excelente Excelente escolha Aí Tá bom Então fica a dica Shed da Merit Eu vou deixar o O link da Eu comprei pela própria site Pela própria página Da Merit Eu vou deixar o link Na descrição aí Quem tiver interesse Tá uma conflita E dá lá Beleza Ficando por aqui Abraço Fique com Deus E até a próxima